Muita gente tirou o período de quarentena do coronavírus para cuidar mais do seu corpo e mente, buscando relaxar, corrigir a má alimentação e regrar a rotina. Bom, e foi exatamente o que Mayara, da dupla com Maraíza, fez. Ela que aproveitou o tempo livre para visitar um spa especializado em emagrecimento, desintoxicação e relaxamento junto com a irmã. Nos stories, Mayara publicou uma foto em frente ao espelho usando um biquíni e impressionou seus seguidores com o resultado depois de ter eliminado 4 quilos. A boa forma da artista ficou em evidência e Mayara aproveitou para explicar o motivo que levou ela e sua irmã a procurar ajuda profissional para colocar a saúde em dia. Eu vejo que as pessoas se inspiram na gente, eu já cheguei a pesar 85 quilos, eu luto contra a balança, né? Eu tento cuidar da minha saúde, mas realmente essa questão de perder peso sempre foi um problema na minha vida, né? Então, tudo o que eu conheço, tudo o que eu adquiro de experiência, eu tento passar para vocês, né? E eu vejo que vocês também querem saber. Minha coach, Mayara Carlos. Ah, que dia! Minha coach Mayara Carlos, que me arrastou para o spa. Eu só quero passar para a galera aí o que eu aprendi, o que eu falei para eles aqui, Maraíza, que no Google uma das pesquisas que mais tem é a Mari Maraíza, como elas emagreceram, né? Joga o nosso nome. Aí eu estou... O que eu aprendi eu vou passar para vocês, tá bom, gente? Siga aí. E aí E aí E aí E aí